Desenha-me uma ovelha Desenha-me uma serpente, uma flor e três vulcões Estrela cadente no planeta aos trambolhões Desenha na areia um rei ou um vizinho Raposa na esteira, um menino a rir Com o olhar menino Com o olhar menino Com o olhar menino Com o olhar menino Desenha-me uma noite, certo de ninguém Caixa de pandora no belo jardim de alguém Desenha-me uma flor, uma flor entre um milhão Invisível aos olhos, recebe com o coração Desenha-me uma ovelha, disse-me um menino Como se ocultasse um segredo pequenino Desenha-me uma ovelha, disse-me um menino Como se ocultasse um segredo pequenino Com o olhar menino Com o olhar menino Oira como o tri Oira como o tri O que é essencial O vento no pinhal É como um animal Meio é vazial O espaço hidral Pintar o céu de cal Bolacha de água e sal Instrumento musical Será fundamental O vento no pinhal Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri